Fala, Pacholada! Eu tô aqui pra falar a respeito dessa situação, dessa informação toda que tem acerca dos goleiros do Santos em que o Grêmio estaria de olho. Eu vou explicar pra vocês bem o que aconteceu e qual que é a posição do Grêmio hoje, nessa segunda-feira, dia 21. Seguinte, gente, o que aconteceu? O Grêmio acabou fazendo uma sondagem pelo João Paulo, que é o segundo goleiro do Santos. Isso não é novidade pra ninguém. Teve essa sondagem, assim como o Grêmio sondou vários outros goleiros, tá? Porque até o momento se tinha muita percepção de que o Breno era titular, Paulo Vitor o reserva, né? Até a questão de duas semanas atrás. O Grêmio, então, fez várias sondagens no mercado. Não foi atrás só do goleiro João Paulo, foi atrás de vários nomes, até mesmo de fora do Brasil. Tudo isso eu acabei já informando a vocês aqui no canal do YouTube da Rádio Pacholada e também em todas as outras redes sociais da rádio. O que aconteceu? O Grêmio sondou o João Paulo e, neste mesmo momento, o primeiro goleiro do Santos, que é o John, acabou sofrendo um entorce no joelho. Ou seja, o João Paulo vai começar a ser acionado como titular até que o goleiro John se recupere. Claro que o João Paulo já tinha um clima não muito amistoso no Santos, porque ele acabou perdendo o espaço, né, pro goleiro mais novo. Nessa situação toda, o Santos, sabendo da intenção do Grêmio em contratar um goleiro, acabou oferecendo ao Grêmio, a direção gremista, o goleiro Vladimir, de 32 anos, que não deve permanecer no Santos em fim de contrato. O Vladimir não vai renovar o contrato e busca um novo clube. Então, ele teria sido oferecido à direção gremista. Isso acabou assustando um pouco a torcida do Grêmio, ainda mais depois de ontem, onde o Chapecó teve uma brilhante atuação. Então, teríamos Breno, Chapecó e Adriel. O Paulo Vítor, né, como em ambos não tem mais clima, o próprio atleta entende isso, e mais ou menos dias vai ser negociado e vai deixar o Grêmio. Então, teríamos esses três goleiros. E a própria torcida de gremista não vê com bons olhos a contratação do Vladimir, de 32 anos, um goleiro mais experiente, para barrar Chapecó. Conversando com a direção gremista, se entende que não será feita proposta pelo Vladimir nos próximos dias. Até o momento, esse é o posicionamento do Grêmio. O Grêmio, sim, sondou o João Paulo, analisou o Vladimir, mas isso não deve avançar, não deve passar de sondagens. Ainda mais depois de ontem, né, o Grêmio deve repensar se realmente é necessário contratar goleiro, ou se está bem servido com o Breno, com o Chapecó e com o Adriel, três gurias da base. Na verdade, o Grêmio buscou, né, informações sobre outros goleiros, porque entendia que tinha que ter uma figura de experiência, já que o Paulo Vítor também não deve ficar no Grêmio. Falei, 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 mas de forma resumida para vocês. Até o momento, até essa segunda-feira, a posição do Grêmio é de não ir atrás de outro goleiro, de não oficializar uma proposta pelo goleiro Vladimir dos Santos. Esse é o posicionamento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, também gostado da informação. Se gostaram, deixa o like e também coloquem aqui nos comentários qual que é a real necessidade do Grêmio em contratar um goleiro neste momento. Até o próximo vídeo.